Senhor, Tu és ponto, a misericórdia é pra sempre Declare! Senhor, Tu és ponto, a misericórdia é pra sempre Todos os povos Todos os povos te exaltarão De geração em geração te adorarei Aleluia, aleluia, aleluia Te adorarei por tudo que és Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei por tudo que és Senhor, Tu és ponto, a misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és ponto, a misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és ponto, a misericórdia é pra sempre Todos os povos Todos os povos te exaltarão De geração em geração te adorarei Aleluia, aleluia, aleluia Te adorarei por tudo que és Te adorarei, te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei por tudo que és Vem forte, Deus é bom Deus é bom Deus é bom O tempo todo O tempo todo, Deus é bom Juntos Deus é bom o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, mais uma vez, o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, todos os povos, Todos os povos te exaltarão De geração em geração Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei Com tudo que és Te adorarei Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei Por tudo que és Por tudo que és Por tudo que és Diga isso bem forte! Deus é ovo